E aí meus amigos, tudo bom? Então, rapaz, tô passando aqui agora no estado de Indiana e eu vi uma coisa aqui que muito me surpreendeu, eu não imaginava que existia isso aqui nos Estados Unidos. Veja só o vídeo aí. Viu aí? Uma cidade chamada Brasil, aqui no estado de Indiana, nos Estados Unidos. É impressionante, viu? O cara pode mudar pra cá e falar, eu tô morando no Brasil. Morando em plenos Estados Unidos, ele pode dizer que eu moro no Brasil. É brincadeira, hein? Eu acho que esse aqui é o Brasil que deu certo. Mas é isso aí meus amigos. E aí, vocês estão querendo mudar aqui pro Brasil? Ou não? Deixa seu comentário aí. Valeu! E aí E aí E aí E aí